Mas não deixe o gato sem vacinar. Agora é o filho dela mesmo, né? Agora vocês dois vão brigar a mão do leite. A criança não tem medo mesmo não, né? Ficava quase em pé, saindo na ladeira. E ele tá tranquilo. Eita daneira! A Caquinha adotou o bezerro. A mãe da outra, ele morreu. Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! E aí, como é que vocês estão? Gente, tô num lugar aqui, ó. Muito lindo. Olha a paisagem, ó. Como sempre, as paisagens maravilhosas. Estamos aí nessa série Memórias do Bode Azul. Hoje eu não estou no distrito de Cruzeiro do Sul, que é o Bode. Estou no distrito de São João da Boa Nova, que pertence ao Chumbo. Chumbo? É o Chumbo mesmo? O nome do lugar é Chumbo ou tem outro nome? Jucuru Sul. A gente esquece, né? É Jucuru Sul, mas aqui todo... Tudo quanto é distrito aqui da região tem um apelido. É Frangazedo, Bode Azul, Chumbo, Palha, Piau... É tudo nomes diferentes. Mas todos eles têm um nome no documento, mas ninguém quase conhece. E eu tô aqui hoje, ó. Eu vim aqui hoje filmar um mini peão. Sabe o que é mini peão? Peão pequeno. Que veio aqui hoje com... É padrasto? É. Na terra do padrasto dele, tirar leite de vaca. Ele foi sozinho, tá lá em cima, pegou o cavalo e já montou no cavalo em pelo. E aí vem lá tocando o cavalo, ó. Rapaz, olha o tamanho do peão. Não dá nem pra ver, ó. O cavalo já... Olha lá, pulou no chão. Rapaz... Ali é esperto, hein. Já entende, já, né, Gilberto? Ele montou no cavalo em pelo. E aí, só que aí ele tinha trazido no outro cavalo. Como o cavalo não queria vir, ele pulou do cavalo e jogou o cavalo pra perto do outro pra trazer os dois. E a tampa tá noção, tá noção ali, tá saindo, tá na sazão. Ah, é? É. Olha lá. Sumiu no meio do mato. Pega esse cavalo, Raíque! Rapaz, aquele tamuzinho já tá acima, imagina que vai maior. É o momento da carreira nesse cavalo, atrás de gado, que pensa que vai voar fora. É? E essas vacas aí são bravas? São mansos, né? É. Olha o uvo. Tá cheio, hein. E prendi ontem às sete horas da noite. Olha as mimosas. E aí, bom dia. Tudo bem, senhora? Cadê seu filhote? Tá dentro da barra aqui da preia. Ela tá preia? Tá. Essa daí é aquela lá, aquela barriguinha lá. Olha os bezerros aqui. São, são... Você acredita que essa bezerra maior aí tem cinco dias? Qual? Essa grandona aí que tá olhando pra você, ó. Essa aqui? Essa clarinha? Essa daí, ó. Essa aqui? Essa daí e esse grandão aqui. Cinco dias? Cinco dias essa bezerra tem. Rapaz! E esse bezerra também, cinco dias. Mãe, cresce rápido demais assim? Nasceu focando a vaca, né? Mas você tá matando o bicho aí, ó. Tá filmando. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Tá bem? Beleza. Então esse gado é o seu? É, o Jaquinha que eu quero começar a tirar um leite aqui pra entregar um leitinho pra salvar um salário, né? Bacana. E agora que essa galera tá produzindo queijo aí, né? É. E aí, a hora que terminar, se ela estiver secando o leite, é o piorinho que eu tô indo pro café pra ganhar uma nota lá. Ah, é? É. Café é onde? No Espírito Santo? A galera vai sempre pro Espírito Santo, né? Tudo. Eu levo turma pra lá. Essa terrinha aqui é sua? É. Ela pega lá na quina lá em cima, naquela quina lá e sobe, e esclama ali. E vai até lá em cima. E aqui, extrema com geral aí. Se eu não quis morar aqui, por quê? Tô querendo vir pra cá, já. Ah, Fê Maria, isso aqui é uma vida, moço. Ó, moço, quando eu paro debaixo desses pés de alvorede aí, não dá vontade de ir embora, não. Ah, Fê Maria. Tá vindo agora. Olha lá, vem o vaqueiro lá, gente, ó. Bora, vaqueiro! Vai pegar o carro de novo, ó. Ó como que é, moço. Olha lá, gente. Tá saindo a moça assim, escuro. Ele procurou jeito pra montar, olha lá. É pequenininho demais. Não tem como nem porra. Cozantejo, Beto? Tem oito anos já, moço. Oito anos? Mas nasceu doentinho de sete meses. Ah, ele nasceu prematuro? Ah, mas é sem jeito. Olha lá, marra no cavalo. Olha lá, marra no cavalo pra montar. Não alcança pra uma cabeça, ele marra um nolo na cara e monta. Olha lá. E se sair o nolo, ele pula fora. É? E deixa o cavalo embora. Não dá pra... Vocês estão vendo aí, gente? Olha lá, ó. Bora, véi! Deixa eu ver se dá pra puxar um zoom aqui. Traz, moço. Isso daí? Não, não. Olha o tamanho do vaqueiro, gente. O bom é o outro aí. Você coloca ele pra sapatear. Eu pego esse outro cavalo aqui. Ele não quer deixar você pegar lá. Vai lá atrás do outro cavalo, ó. Dá piscinho nele. Ferrinho. Ferrinho. Dá piscinho. Olha o tamanho do vaqueiro, gente. Ferrinho. Dá piscinho nele. Ah, vem o vaqueiro, ó. Traz, traz. Olha o biseiro, cara. Lá vem, Raíque, descer no morro da Massuvelina. Ah, me der, vem lá e eu pulo, vou pegar. Olha aí o mini... O mini vaqueiro aí, ó. Bom dia, moço. Ah, não, moço. Isso é tímido, né? Parece que é tímido. Tá tudo bem com você? Sim. Difícil pegar o cavalo? Um pouco, né, Raíque? Você vai tirar leite hoje? Ou vai mamar na vaca? Vai mamar. Ah, não acredito, não. Olha lá. Ele não desce o cavalo nem pro pai botar o... A cela. A cela. Vem cá, toma corda, vai apiar a vaca pra vocês te mamar. Passa o cavalo no pau aí, moço. Vai embora. Ai, não. Dá pra pegar com a outra mão. Pô, meu Deus. Passa outra volta, passa outra volta. É com você, não é comigo não. Marra aí agora. Arriba, acorda, que tá embaixo. Arriba, acorda, moço. Já tá do jeito. Arriba. Arriba com a mão. Não, como? A vaca já ajustou, moço. Pega a corda com a mão e arriba. Pega com a mão a outra volta e arriba pra cima. Marra assim. Pode marrar. Ela aceita. Tá bom, tá bom. Esse pião é... Tem leite mesmo? Será que tem leite mesmo? Mostra ele a boca cheia de leite. Esse bezerro é... Esse é a boca, devê? Não. É, tem que dar a cabeçada, moço. Mostra ele, mostra ele. A boca cheia de leite. Ave Maria, isso é um bezerro? Que vaqueira é? Eu já vi mamando o peito da cabritinha. Agora da vaca é a primeira. E a vaca não estranha, né? Não estranha, não. Ele bem pia, né? Tranquilo. Tá saindo leite mesmo isso aí? Ave Maria. Então o pião já sabe tirar leite, já sabe até mamar no peito da vaca. Esse já vai pelo mato, né? Esse aí é ninja, viu? Eu deixo as outras vacas, passa pra cá, tá bom. Tá bom. E aí, Raí, qual é o sabor do leite? É bom? Qual é o sabor do leite? Não é bom, não? É bom. É bom? Você não tem medo de você virar bezerro, não? Não. E esse tipo de vaqueira aí é bom, sabe por quê? Pra não machucar os pinhados dos animais. Já sabe cuidar, né? Não, é o peso. O peso que é demais. Mas você vai mamar ou vai levar pra rua? Vai deixar o leite, não? E o bezerro? E vai levar o bezerro pra... Vai levar o bezerro... Vai levar o leite pra rua, não, Raíque? Meu Deus. Vai tirar o leite todinho da vaca? Vai ficar sem leite a vaca, moço? Tem que levar o leite pra rua, Raíque? Não. Uai, como é que seu pai vai vender o leite desse jeito? Se você vai tirar o leite todinho da vaca? Deixa o leite pra rua, moço, pra levar pra rua. Vai secar o ubre da vaca? Agora é o filho dela mesmo, né? Agora vocês dois vão brigar a mão do leite agora. Esse aí é o filhote. O outro filho. O boi é seu aqui mesmo ou não? É, não. Eu tenho um boi, mas eu tenho três bois que estão emprestados. Sim. Ah, assim, como é que é? Emprestar o boi? É, empresta o boi e o boi fica cruzando as vacas pros caras. E crescendo pra mim. Ah, entendi. Porque aí já fica na manga de lá, né? Já fica na manga deles. Cria pra mim lá. E esses filhotinhos. Vaca leiteira você tem quantas hoje, Juvé? Tem seis só. Seis? Mas tem aquelas lá ainda, né? Tem duas prenhas. Tem aquela prenha e essa aqui. E essa do coval. E aquela lá é vizê. Aí você estava falando que a sua intenção é vir morar aqui, né? Vou vir morar aqui. Porque aí você vai cuidar melhor, né? Cuidar melhor. Quem fica na roça, fica lá na rua e aqui, fica difícil, né? Tem que cuidar da terra, né? Tá bem empastada, mas tem muito lugar pra fazer. É porque eu sei que hoje você trabalha também pra outras pessoas, né? É, eu trabalho algum dia. E aí você trabalhar pra você mesmo, você vai fazer... É melhor. E você vai fazer render. Você vai ganhar mais dinheiro. Vai ganhar mais dinheiro. Pô, fala que quem trabalha... Aí você vai trabalhar menos também. Trabalha menos e ganha mais, né? É, porque ele disse que quem trabalha muito não ganha dinheiro. É. Eu ouvi falar... Ajuda o patrão, né? Você ouvi falar que quem trabalha muito não ganha dinheiro? Não ganha não, que já vai ajudar o patrão. Vai trabalhar pra gente mesmo e ganha mais. Ué, Raíque. Raíque, deixa o leite. Vai secar a vaca. Ei, você vai secar a vaca, moço. Ah, meu Deus. Vou tirar a vaca e levar pra rua que eu vou entregar o leite na loja. Só até se fizer, rapaz, é seguro. Não. Ela só tá dando pouquinho que ela... Ela jogou os biseiros e antes do tempo. Você tira mais ou menos qual lítio de leite aqui um dia, ó. Aqui vai dar um quinto de leite. Vai com as outras chegadas a mais, né? Mas ontem eu previa às sete horas da noite. Só vim aqui pra prender. Só vim aqui pra prender. E quando você vir morar pra cá, você vai trazer Raíque? Raíque vai vir. Mas depois do ano, né? Ah, esse aí não fica sem você mais, não? Não. Oi. Só que... Não se dá muito, não? Você vai lá, não vem dar conta do leite todo. Solta, solta pra vir mamar. Solta. Pode soltar, a vaca te bate, meu. Tenta debaixo da vaca. Tira só um pouquinho, só pra... Eu vim aqui mais uma dessas duas aí que não pode deixar, não. Lá na casa do curraldo, sei lá. A outra agora. Vem aqui pra você. Vai, dois biseiros numa vaca só? É. Mais os dois é filho dela? Não, esse de cá a mãe morreu. Ah... Aí pra criar foi o jeito por aí. Gente, que bacana. Ela fica quietinha com... Então ela adotou o bezerro? Eu acho que sim, moço. Provado que ela tava batendo, mas eu acho que ela já apanhou ele já, ela pra criar já. Que bacana, Gilberto. Então a vaca tá dando leite pra dois? Essa daí eu não posso tirar leite, né? Você não tira, né? Assim não. Ah, que bacana. Porque são dois bezerros, né? Aí não dá pra... Não dá pra tirar nada, não. Ah, que bacana. Vai tirar leite daqui de novo? Assim não. Aí ó, a faquinha adotou o bezerro. A mãe da outra, ele morreu. Morreu de quem, Gilberto? Mentei o pé na estiva ali e manceu de nágua. Oh! Aí eu coloquei no geral e comprei o soro pra trazer. Quando eu cheguei pra dar o soro, o soro vencei a agulha. Aí essa aqui adotou o bezerrinho e ficou agora com dois filhotes, né? Ela tem dois. Bacana. Ó, gente. Os dois bezerrinhos mamando junto, ó. Ué, vaca. Você é besta, né? É porque tem eu aqui, né? Novo no Exo Estranho, né? Não, ela bateu numa outra que as bate. Ah, é? Encosta numa outra e as pica o pau. A bezerra é de cinco dias aí, com o macete. Qual é? Essa. Essa aí? Cinco dias. Gente, essa bezerrinha tem cinco dias. Ó, o tamanho já tá, vaca. A bezerra, quer dizer... A vaquinha apojou aí. Essa aí, ó. Como? Ela juntou ele de novo lá, ó. Ahn... 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 E aí, dia! É quase um escalado no cavalo, ó. Você tem quantos anos, Raíque? Um mil Quanto que é isso aí? Cinco Cinco? Uai, cinco é uma mão só, moço Não é oito? Oito Então Oito Você muda desde que idade? Desde pequenininho Desde pequenininho E você cresceu, quanto? Você continua pequeno? Qual que é o melhor cavalo? É esse aí? Ou é aquele cavalo de pau que você corre lá na rua? Aquele cavalo de vassoura? Qual que é o melhor? Qual cavalo você preferir? Esse aí ou o cavalo de vassoura? Esse aí? Por quê? Porque cavaca? Por que que é cavacar? É, o que que é cavacar? Vai pra cavacar, moço Vai, põe Ah, entendi Põe a outra mão, a outra mão Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu filmar aqui de longe Eita daneira O vaqueiro tá aprendendo mesmo, hein Isso é poupa cavacar, é? Rapaz Eu gosto do outro Você gosta mais do outro cavalo? Por quê? Mais moço Mais moço É mais moço? É, porque ele não é veaco Ele não é o que? Ele é veaco Ele é veaco O que que é cavalo veaco? Veaco A maia matou Como é que é o cavalo veaco? Veaco 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 Eu vou lá em cima agora Lá na montanha Lá em cima, ó Vou fazer um vídeo da paisagem Que deve ser linda Gilberto falou lá Que a vista é muito bonita E aí eu vou pegar carona com quem? Com o Raíque Pegar carona Ele vai me levar lá em cima Você me leva, Raíque? Então, encosta esse cavalo pra cá então Pra eu montar Aí Vou passar por aqui, ó Você quer falar por lá com nós não, né? Tem certeza? Tem A moral aqui, ó Vou pegar Tô na garupa aqui agora de Raíque Esse mini vaqueiro aqui Cruzeiro do Sul, Bahia Bode Memórias do Bode E pra vocês que estão chegando agora Não se esqueça de se inscrever no canal Dá aquele joinha Ative o sininho aí, ó Pra receber notificações pra mais vídeos E vamos lá Criando mais memórias aí Pro nosso canal Vou lá em cima agora Lá naquela montanha lá, ó E a casa debaixo do curral? É lá Sim Debaixo do curral a casa Bom demais Ei, vamos lá, Raíque Vou pegar carona agora com o Raíque, ó Tô na garupa, gente, ó Vamos lá Vai devagar, Raíque Pelo amor de Deus, hein Eita, rapaz Subiu a ladeira Aí, que você anda Anda de lado Isso Vai de lado, amor Você tá aqui Aí, píra-se Aí, píra-se Aí, píra-se Aí, píra-se Aí, píra-se Aí, píra-se Ei, Raíque Você tá andando em pé, amor Suba de lado Ele não gosta de mara de fácil, não Ele vai pro lado mais difícil Gente, a paisagem é muito linda, viu Daqui, já tô olhando aqui, ó Chegando lá em cima Vou virar pra vocês verem Oi Ele caiu pro choro Tá onde? Do choro Ah, tá Ele caiu pra perto do outro cavalo Do outro cavalo Porque ele é o pai do outro filho do cavalo Ah, é? Do choro E aqui é o pai do porto Ah, cadê, né? Esse aqui é o pai do porto Gente, criança não tem medo mesmo, não Eu tô aqui praticamente, ó A gente tá aqui praticamente em pé Aqui o cavalo quase em pé Subi na ladeira E, mãe, ele tá tranquilo Olha Aí, você derruba a gente, boto Eu não quero virar de lado, não? Não Eu vou pular aí o cavalo Não 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 tô com o pé Mas a gente tem medo A gente pula Pula de lado, moço Anda de lado Eu tô segurando o negócio aqui Não quero ver o caio aqui Segura Segura A luz ali é linda, ó E ali em frente Tá chegando? Tá chegando Subimos um pedaço aqui Olha a paisagem daqui, ó Não subi tudo ainda, ó Olha que coisa linda Vou acabar de subir Pra filmar pra vocês de lá de cima E aí, Raíque Você gosta mesmo de andar a cavalo? Vou É bom? É bom Você prefere o quê? Andar a cavalo ou ir pra escola? Andar a cavalo É? Pra escola é legal, não? Não Por quê? Eu não A escola é legal, moço Não Lá na escola você vai aprender um monte de coisa Bacana que você vai Hein? E aí? Mas você gosta de vir pra cá? Você vem todo dia? Todo dia Você gosta, Raíque? Gosto Dessa vida? Gosto Você prefere morar aqui ou lá na rua? Aqui Você queria morar aqui? Eu vou morar aqui Você vai morar aqui? Eu vou estudar na Pai Ah, é? Você vai estudar na Pai e morar aqui? Porque na Pai é mais perto pra estudar, né? Mas hoje Não, mas é mais perto que ir pro bode, né? Ah Então você vai morar aqui, então Que bom, hein? Mas e seus amigos lá do bode? Vai fazer o quê? Eu vou lá buscar eles Você vai lá buscar eles? É Aí eles vêm pra cá passear e ver você, né? Olha o caminho Tá no corrado Gente, uma paisagem que linda E lá vem Raíque De cavalo Subi que é um pedacinho a pé Apenas oito anos He, he, peão Estamos aqui no alto do morro Esse vídeo com certeza vai sair na série Memórias do Bode Azul Porque o Gilberto Que é o pai de Raíque Eles moram lá no Cruzeiro do Sul No bode Mas esse lugar aqui Onde ele tem a terrinha É distrito de Jucuruçu São João da Boa Nova Rapaz Subi que cansa, hein? Que lugar é esse, Raíque? Você falou? É da Boa Nova Boa Nova? E como é que é a nome da fazenda aqui? Jucuruçu Vai da fazenda Seu pai Já tem nome? Não Tem ainda não, né? Não Vai colocar Você não tem medo de dar coisa não, Raíque? Tem não? Não Tem ainda não o barulho de vento vai estar forte porque eu estou bem no topo da montanha o vento está bem forte aqui com certeza vai chegar um barulhinho de vento aí pra vocês mas faz parte, é natureza olha só essa paisagem que coisa mais linda pra quem acompanha o canal e sabe que eu sou apaixonado por montanhas e olha só que delícia lógico que eu queria ver essas montanhas com muito mais árvores né mas já é um prazer imensurável estar aqui num lugar maravilhoso me sinto privilegiado nesses momentos gente um vento muito bom um salsinho gostoso, agradável conheça o interior da Bahia e aí não tem tronco fica mais difícil né Gilberto sem tronco fica mais difícil né é mas eu aplico na frente eu aplico olha gente o Gilberto está ali aplicando agora um remédio pra combater carrapato e outros parasitas né verme também verme e verme então então e aí é assim ó no interior da Bahia nos lugares onde não tem acesso a veterinários e a muitas coisas o próprio vaqueiro tem que se virar principalmente pequenos é até mesmo os pequenos produtores tem que se virar e que legal que a gente vê que bacana lá Gilberto mostrando ali os remédios que ele usa aqui no gado que é uma é uma são poucos gado mas tem que cuidar né Gilberto e aí não e acho interessante isso porque assim as vezes por ser pequenos produtores de né pois é só que aí é assim de ver que algumas galera aí não se preocupam de dar de aplicar a injeção ó ó ó aí aí como aqui ainda a produção dele é pequena ele tá ainda se virando do jeito que dá pra poder mas não deixa o gado sem vacinar mas as vacas não gostam não né ninguém gosta de tomar vacina né o remédio que eu tomava é bom dói ah é ó aquela beijota assim que a gente toma nossa mãe é boa não é Deus é pai não é boa não gosta de lembrar é boa é boa o remédio bom tem que doer ô Gilberto mas você aprende de ir no futuro fazer tronco fazer um curralzinho melhor vou fazer olha os cordeanos amarrados ah já tá lá pronto né vai passar de lado aqui não ah sim já tá no jeito pra poder curar os morons e fazer já fica melhor né é vou tirar essa pazoeira aqui você tem quantas vacas aqui mais ou menos hoje aqui só tem seis não eu falo no geral assim seu gado meu gado é rapaz se você não se importar de falar tem nove bezerra ali seis vacas e esses quatro bezerrinhos é o todo do gado e aí como você tá falando quando você vir morar aqui vai ficar melhor pra você cuidar de tudo vai ter mais tempo né é é aquele lá eu vou mandar embora sim pra sobrar comida pras vacas sim ah tá se não eles comem tudo e a vaca leiteira entendi aqueles bezerros lá né é você vai vender pra poder porque a sua manga é só essa aqui né é só seis agora eu tava vendo ali em cima rapaz eu construiria minha casa lá em cima se fosse eu e a água dá trabalho é mas a paisagem lá de cima é bom demais só acordar de manhã cedo tomar um café ei só tomar um café olhando pra aquilo ali pra essa paisagem é bom demais daqui aí com o laço a supor aqui pode fazer uma mudada aqui rápido olha rapaz pra porteira ô ô aqui ó ó bora a outra mão aqui a outra a outra a outra rapaz ó cheira o chão aí cheira o chão você ensina ele Gilberto? ensino desde novinho? cheira cheira o chão esse cavalo já peguei já é igual cheira o chão aqui ó Gilberto obrigado aí viu por ter me recebido aqui já vou agradecendo você aí obrigado a vocês é nós estamos aqui pra receber qualquer um que chega aí quem sabe um dia que a gente estiver morando aqui eu venha fazer um vídeo maior e comer uma carne assada opa tá bom demais tomar uma fria que parte dessa sombra isso boa demais uma cachaça com limão valeu brigadão meu Gilberto de nada vou Raik obrigado viu por participar bacia sim beleza brigadão viu por ter me mostrado aí seu manejo com gado mostrar que você é pião brabo mesmo que mama diretamente na vaca isso é pião brabo quente sem frever e passa por debaixo do cavalo sobe no cavalo não tem medo não passou rapaz esse menino é criado isso aí vai ser um vaquê daqueles né feito mais não abre aí eu quero filmar as duas estranhas ali senão o leite fica velho pra poder pronto deu bom aí deu bom vai tocar não amor não tem nada não a barriga dela tá cheia fora fora deixa o bichinho passar amor levanta e tacou moço vai não não tacou oi quem mais uma memória pro nosso canal espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam aí seguindo essa série aí memórias do bode azul muito obrigado por estar aqui comigo e até o próximo capítulo até o próximo capítulo